Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Futebol em Monsignor Português aqui no nosso canal de YouTube. Hoje é dia de falarmos novamente sobre a Espuma Future Z, as novas chuteiras de Neymar, do haste brasileiro do Paris Saint-Germain, mas desta feita vamos falar sobre todas as suas gamas e sobre os seus preços. Vamos então começar a falar sobre a gama mais alta, como vocês veem, tenho aqui então a Espuma Future 1.1, a chuteira que em teoria o Neymar e todos os jogadores Puma que levam a Espuma Future deveriam estar a levar, no entanto sempre há esse rumor que os jogadores de topo realmente têm as chuteiras fabricadas exclusivamente para eles. No entanto temos aqui a gama mais alta, a Puma Future 1.1, chuteira que está cheia de tecnologias, chuteira que é completamente diferente das Futebol 6.1, essa evolução que houve e vocês realmente puderam ver bem as diferenças nesse vídeo que nós fizemos a apresentação desta nova chuteira e que vos vou deixar o link aqui em cima, mas para todos os mais atentos, aqueles que ainda sabem muito sobre as esteiras de futebol, muitos de vocês já conheciam em detalhe todas as novas tecnologias que nós temos aqui, as novidades que nós temos aqui e porquê? Porque realmente já tinha sido lançada em meados de Dezembro mais ou menos essa versão de teaser. No entanto vamos falar sobre as esteiras em si também aqui um pouco, muito rapidamente para vocês puderem ver todos esses detalhes que fazem a diferença entre a gama mais alta até chegarmos à gama mais baixa. Temos uma construção que a Puma decidiu meter um novo material, o EvoNit Pro, já não temos o Netfit, temos também o Grip Control Pro que está espalhado por toda a parte superior que é para nos dar um pouco mais de grip e também imprimibilizar um pouco mais a esteira e temos também uma das tecnologias que dá nome a esta esteira que é esta banda central que nós temos aqui, o Fusion Fit. Além de também termos uma nova solo com um novo estilo e design de pitons que realmente tem forma de Z e que também é algo que dá nome a esta esteira. Realmente funciona? Sim, a banda central realmente dá-te esse extra de fit e esse extra de conforto e esse extra de estabilidade que tu pretendes nas chuteiras. A nível de estabilidade, como eu mencionei nesse vídeo de apresentação, as esteiras, no meu aspecto, dão um pouco mais de segurança, mas isso também é uma coisa que realmente depende do pé do jogador porque realmente esta esteira agora continua com o mesmo fit que tinha também as Future 6.1. Continuamos a esta apresentação logo com a gama que vem a seguir. Estamos a falar então da espuma Future 2.1. Uma esteira que como é óbvio não vai ter tantas tecnologias como tem a gama mais alta e uma das coisas que também logo salta assim logo à vista é se vocês agarrarem as duas esteiras vão ver que esta é muito mais pesada. Talvez também por a diferença principal que temos no material da construção da parte superior. Já não temos as mesmas tecnologias, como eu mencionei, já não temos essa construção da parte superior com esse material do Evo Knit Pro. Temos então ainda o Fusion Fit que nós temos aqui. Algo interessante. A Puma decide manter uma das suas tecnologias principais logo na gama que é considerada, já não é considerada profissional, mas talvez semi-profissional. Muito importante. Temos também a mesma tecnologia na sola. Mantemos a mesma tecnologia da sola, mantemos o mesmo estilo e configuração do pitões. Apenas é mudada o seu aspecto, o seu design, o seu esquema de cores. No entanto, continuamos com o Grip Control Pro, também por toda a parte superior. Um Grip Control Pro, que como vocês bem sabem, ajuda imenso a impermeabilizar a bota e também a dar um pouco mais de grip e também um pouco mais ajudar no controle para receberes essas bolas e também fazeres os teus passos. Uma esteira que apesar de não ter uma tecnologia muito importante, que é o seu material, o Evo Knit Pro, continua bastante apetecível, tanto a nível de preço como a nível de prestações. Continuamos a apresentação com a seguinte gama. Estamos a falar da espuma Future Z 3.1 e a primeira coisa que vos quero já mencionar e também que vos vai saltar aí logo à vista, é a presença da tecnologia Fusion Fit. Ou seja, algo que temos que dar um merito à marca alemã. E porquê? Porque estamos a falar de uma tecnologia chave, uma das tecnologias que realmente dá o nome a esta nova geração, a esta nova chuteira e que realmente a marca alemã decidiu introduzir numa das suas gamas que, nomeadamente, deveríamos estar a chamar de gama amadora. Realmente muito bom, muito positivo, mas é apenas isso. Porquê? Porque já estamos a falar de uma gama amadora, uma gama que tem um material muito mais rugoso, um material muito mais pesado, uma gama que tem uma sola que apesar do mesmo estilo e design de pitons já é completamente diferente, não tem tecnologia absolutamente nenhuma. Estamos a falar de uma sola que já vai ser um pouco mais pesada, a esteira em si também já vai ser um pouco mais pesada, mas tem uma coisa boa, é o material aqui na parte superior apesar de não ter esse Grip Control Pro, apesar de não ser esse EvoNit Pro, é um material um pouco mais rugoso, sim, mas já é um pouco de durabilidade mais alta quando comparada com estes dois. Porquê? Porque estes materiais mais rugosos vai vão sempre a essa mistura de materiais sintéticos que realmente fazem com que a água não entre dentro da chuteira e a chuteira não acaba por rebentar tão rapidamente. Na minha ótica, quando as marcas decidem fazer isso às chuteiras de gama mais baixa, apesar de que estamos a falar de uma chuteira que não tem que tecnologia, é uma chuteira um pouco mais pesada, uma chuteira um pouco mais tosca, sempre é algo muito positivo porque, nós acabamos sempre por levar a jogar estas chuteiras a muitos campos, seja pelados, seja a ravados naturais, seja a ravados sintéticos, ia ser algo muito positivo e vai fazer sempre com que estas chuteiras estejam a um preço bastante acima. Chegamos então à última gama destas novas Spuma Future Z, a Spuma Future Z 4.1, uma chuteira que não apresenta nenhuma tecnologia quando comparada com as suas anteriores gamas, não apresenta nada quase similar a nível do design das tecnologias também que estão metidas pelas chuteiras, como vocês podem ver, tem aqui apenas uma leve parecença com o que seria o Fusion Fit, mas não é, não tem tecnologia absolutamente nenhuma, a sola é completamente diferente, muito mais pesada, muito mais resbusta, muito mais tosca e também aqui na parte da meia, por exemplo, já é esse material neoprene que nós estamos acostumados a ver em gamas mais baixas de outras marcas, esse material neoprene mais grosso, mas sim que tem uma coisa positiva, que eu gosto sempre de numerar, realmente este material é muito mais impermeável, não deixes entrar tanta água, vai ser um pouco mais duro e no início talvez só meteres o teu pé aqui dentro da esteira vai ser um pouco mais difícil, mas depois que esta esteira realmente se adapte ao teu pé, vais ter uma esteira que é extremamente barata, é uma esteira que tu podes utilizar para rebentar em terrenos onde jogas futebol, que tu normalmente só jogas uma ou outra vez e queres uma esteira para rebentar, como já disse, aí nesse tipo de terrenos e é uma esteira que realmente vais ver que não vai perder nada, quando comparada com outras gamas mais baixas de marcas rivais da Puma, por exemplo. E isto é tudo aquilo que tens de saber sobre todas as gamas e preços da nova chuteira da marca alemã Puma, a Puma Future Z. O fato que eu quero mencionar e de louvar à marca alemã é o fato de termos presentes em 3 gamas uma tecnologia de gama alta, o Fusion Fit que está presente na 1.1, na 2.1 e na 3.1 e esse realmente é um ponto muito forte a favor destas nova Future Z. De resto, se vocês já sabem, se gostaram deste vídeo, não esqueçam de apoiar com um like, comentem com a vossa opinião sobre todas as gamas desta chuteira, não esqueçam também de deixar, se vocês quiserem, alguma ideia para um próximo vídeo que vocês já sabem que eu escuto sempre a vossa opinião. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho